Fala galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo vou te mostrar vários cupons de desconto que você pode estar utilizando agora no Dia das Mães de 2023 e economizar muito dinheiro nas suas compras, nos seus presentes de Dia das Mães. Você consegue muito desconto em várias lojas da internet, cupons de desconto bem legais que você pode utilizar e pagar muito mais barato. Então vou te mostrar aqui galera esses cupons, fica comigo até o final do vídeo porque esse vídeo está bem bacana, vou te mostrar tudo, vai ser bem legal. Então fica comigo até o final. E além disso eu tenho para você uma lista de 19 lojas que estão com ótimos cupons, agora cupons temáticos, promoções temáticas, especialmente para o Dia das Mães. Então já estou aqui na tela do meu computador dentro do site oficial do Cupom99 pessoal. Cupom99 ele é um site de cupom de desconto que tem parceria com quase mil lojas. Então já tem pessoal cadastrado dentro desse site do Cupom99 quase mil lojas. Então você consegue cupom, você consegue desconto, você consegue promoção para um monte de loja da internet. Inclusive eu vou deixar para vocês o link do Cupom99 e da lista dessas lojas que eu vou te mostrar aqui no vídeo agora que tem cupons bem legais para o Dia das Mães. Vou deixar o link dos cupons então na descrição do vídeo e no comentário fixado aqui do vídeo. Beleza pessoal? Então na descrição e no comentário está o link do Cupom99. A minha recomendação é que você não clique nesse link ainda. Não clica no link ainda pessoal porque primeiro eu vou te mostrar como é que você pega o teu cupom, como é que você usa o cupom, quais são as lojas com cupom para o Dia das Mães. Então a primeira loja galera que quer parceira do Cupom99 tem promoções legais para o Dia das Mães agora. É a loja aqui da Ocean ou Oceane, tá? Nessa loja você consegue muitos descontos para produtos de beleza. Então se você quer presentear a tua mãe com produtos de beleza vai ser bem legal, tá? Então aqui você encontra vários códigos legais, vários cupons pessoal para estar comprando. Aqui diretamente na Ocean Beauty Smart, tá? Tem aqui ó, muita coisa bacana para você comprar em diversos produtos como maquiagens da Marissette, Marília Mendonça, Vitamina C, Skin Care e muito mais. Então você economiza muito em produtos de beleza. Tem até 81% de desconto nos produtos selecionados da Ocean, tá? Ou Oceane, tem aqui um cupom bem bacana também, tá? Outra loja, a loja da Natura pessoal, essa eu acho que todo mundo conhece, né? Então você tem um cupom bem legal de 15% de desconto, mais frete grátis na primeira compra da Natura. E produtos selecionados com até 60% de desconto. Também produtos de beleza, perfumes, né galera? Muita coisa bacana aqui na Natura. Você compra com cupom e com promoção na Natura em pareceria cupom 99. Agora para o dia das mães, você pode economizar muito dinheiro. Então rapidamente, como é que você usa os cupons, galera? Você clica em ver cupom, tá? Ao clicar em ver cupom, o cupom 99 ele te dá acesso ao teu cupom de desconto. E o cupom 99 ele já copia o teu cupom automaticamente. A única coisa que você vai ter que fazer aqui é clicar em ir para o site. Ao clicar em ir para o site, você é redirecionado para o site da Natura. Agora é só escolher o produto e colar esse cupom no teu carrinho de compras, tá galera? Porque o teu cupom 99 ele já copia o nosso cupom no automático. Inclusive eu tenho aqui, galera, deixa eu entrar na minha sacola da Natura. Ó, tenho dois brindes esse mês por conta do dia das mães, né? Eu tenho um perfume aqui adicionado no meu carrinho. Você pode vir aqui na opção possui o cupom desconto. Clica ali. E aqui você tem o cupom adicionado já, né galera? Então, ó, R$239. Você vem na opção do cupom, botão direito do mouse, colar, aplicar. De R$239 ficou R$203. Olha só, galera, R$239, se eu colar o cupom aqui, ó, aplicar R$203, tá? Se você está pelo celular, segura o dedo em cima da opção do cupom e clica em colar, tá? Para você estar colando teu cupom. Então, bem fácil utilizar os cupons do cupom 99 agora para o dia das mães, tá galera? Outra loja que está com cupom com promoção para o dia das mães é o O Boticário. Até 50% de desconto nos produtos selecionados e cupom de 10% em uma compra acima de R$49 a primeira compra, tá? O Boticário também você compra perfumes, hidratantes, corpo e banho, maquiagem, produtos, né? Itens para skincare, cabelo, presente e muito mais, tá? Então, o Boticário é uma ótima loja para você dar um presente de dia das mães. Outra loja é a loja aqui, galera, da Avon. A Avon também tem uma parceria aqui com o cupom 99. Até 37% de desconto em kits de presente. Outras ofertas aqui também, cupom de 10% na primeira compra. Outra loja, a loja da Jequiti, tá galera? Com até 75% de desconto nos itens de Outlet, cupom de 10% na primeira compra. Outra loja é a loja da Droga Raia, que você compra, economiza em medicamentos, perfumaria, então perfumes também. Muito bacana. Tem uma promoção que está dando até 72% de desconto na seleção de perfumes. Então, para pegar a oferta, clica em ativar oferta, você é redirecionado para o site oficial aqui da loja. E você compra perfumes mais barato, tá galera? No desconto já aplicado na promoção, tá? Com 55% de desconto, 40%, tudo com 200, 300 reais de desconto. Bem bacana, tá galera? Outra loja bônus aqui, ó. Drogazil. Também você compra bastante coisa bacana aqui, com cupom, com promoção, tá galera? Tem uma promoção de até 50% de desconto na seleção de beleza. Muito bacana essa oferta. Tem cupom de 25 reais de desconto. Outra loja, a loja da Picadilly, também tem até 70% de desconto em calçados selecionados. E cupom de 10% em lançamentos. E as outras lojas aqui, pessoal. Haring Outlet, você compra também. Moda feminina, com até 50% de desconto. Tem um cupom de 40% agora para o Dia das Mães. Bem legal. Outra loja, a loja da Mesh, até 40% em seleção de itens femininos. Tem aqui, galera, cupom de 10% na primeira compra. Um desconto progressivo de 30%, de até 30%. Agora para o Dia das Mães, tá galera? Você compra a moda íntima aqui para o Dia das Mães. Bem legal. Outras lojas, né pessoal? O Samsung, também cupom de até 30% na seleção para o Dia das Mães. Biosense, até 25% na seleção de produtos. Cupom de 10% na primeira compra. A MAC Cosméticos, você compra cosméticos mais barato. Maquiagem também, com até 25% de desconto. Cupom de 15% na primeira compra. Detalhe, galera, todas essas lojas que eu estou te mostrando aqui, eu vou deixar o link delas aqui na descrição do vídeo, tá? O link desses cupons, dessas promoções para o Dia das Mães. Em parceria, né galera, com o Cupom 99, site maravilhoso de cupons, de ofertas, de promoções. Outro site, o site aqui da Coffee Mais, tá? Coffee Mais Mais. Você compra até, com até 15% de desconto em kits especiais. Tem cupom de 15% na primeira compra, tá? Você economiza em cafés especiais com cupom de desconto. Outra loja, a loja da Euro, relógios, que você compra relógio mais barato. Tem cupom de 10% na primeira compra. A Time Center, galera, está com até 40% de desconto em relógios selecionados. E um cupom de 10% na primeira compra. A Tecnos também está com promoção. Em parceria com o Cupom 99. Até 10% na primeira compra. E até 50% na seleção de produtos. Você também economiza nas marcas de relógio da Tecnos. Tem a loja da Fóssil. Cupom 99 tem uma parceria também. Cupom de 15% na primeira compra. Você compra, no caso, relógio também, mais barato, com até 40% de desconto. E última loja, a loja da Zatine. Uma loja especialista em moda. Perfumes também, tá, galera? Tem aqui até 77% na liquidação da Zatine. Cupom de 15% em produtos selecionados. Leve 2% em 29. Bem legal. Então, esses são os cupons especiais para o Dia das Mães. que vão te ajudar muito a economizar muito dinheiro aqui na internet. Utilize todos os meses o Cupom 99. Cupom 99 é um site de cupom de desconto. Que todos os meses os cupons, as ofertas, as promoções são atualizadas. Então, todos os meses você tem acesso a cupons, a descontos, a ofertas atualizadas. Tanto agora, para o Dia das Mães, quanto qualquer outra promoção que ainda vai ter ao longo do ano. Também vou deixar para vocês, aqui na descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom 99. Cupom 99 é um site de cupom de desconto que tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E você consegue entrar dentro desses grupos pelo link aqui abaixo da descrição do vídeo, tá? Aqui na descrição do vídeo está os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom 99. Você consegue entrar dentro desses grupos. E dentro desses grupos você tem acesso diariamente, de segunda a sexta-feira, aos melhores cupons, aos melhores descontos, às melhores promoções da internet, tanto agora para o Dia das Mães, quanto várias outras ofertas, cupons, descontos, tá? Então, esse vídeo aqui, galera, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida em relação ao vídeo, se você não entendeu alguma parte do vídeo, ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, pode fazer o teu comentário aqui abaixo nos comentários. Vou estar te respondendo na medida do possível. Então, eu espero de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixe um like, se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso vai estar ajudando bastante. Beleza, galera? Então, esse aqui é o vídeo. Vídeo especial para o Dia das Mães. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! E tamo junto! E tamo junto!